Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, nesse horário aqui que você já sabe. Termina o radar, começa o nosso programa, termina a boa música do radar, daqui a pouco nós vamos falar em boa música aqui também no programa, porque tem muita novidade hoje aqui que você não sabe, mas a gente vai falar também aqui no programa daqui a pouco. Então vocês já sabem que esse programa aqui é um programa de utilidade pública para que a gente trate de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa diariamente. E vocês participam da seguinte maneira, vocês mandam para a gente as perguntas, as dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um desses assuntos. E vocês podem usar esses endereços que nós estamos colocando na tela aí para vocês. Vocês podem mandar um e-mail para consumidorempauta, arroba tve.com.br, ou então pode ligar para 984-298-775, 984-298-775. Esse telefone é o telefone do consumidor em pauta. Vocês ligam e podem perguntar aquilo que bem entenderem sobre qualquer um desses assuntos. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Então, a preferência hoje é para as perguntas que chegam sobre direito do trabalho. E elas chegam sempre em bom número. Ainda bem, tá bom? E vocês fiquem aí assistindo, quietinhos, direitinhos, bonitinhos. Bonitinhos todos são, não. Os nossos telespectadores são os mais bonitos que existem. Então fiquem aí assistindo o nosso programa, porque ele hoje é cheio de novidades. E eu já vou começar dizendo para vocês que uma das grandes novidades que eu tenho aqui é a presença do doutor Tiago Malman-Susbach. Boa noite, doutor Tiago. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite. O doutor Tiago, ele é juiz do trabalho e é vice-presidente da Amatra, Sessão dos Magistrados do Trabalho, né? Exatamente. E com ele, eu já vou avisando antes, doutor, que a pessoa não ficar preocupada, que as perguntas mais fáceis a gente sempre reserva aqui para os juízes, sabe? Os juízes chegam e as perguntas mais fáceis... As mais difíceis a gente deixa para o doutor Marcelo. Tá certo. Doutor Marcelo, amigliato de Jesus. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Tiago. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. É um prazer enorme estar novamente no programa para responder aos questionamentos aí da nossa seleta audiência. Doutor Tiago, antes da gente falar num assunto mais ameno aqui, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre um trabalho que a Amatra vem realizando, que diz respeito ao trabalho infantil. E isso é um problema grave aqui no Brasil, a questão de usar as crianças para trabalhar. E vocês têm feito um trabalho muito bonito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, boa noite a todos, então, telespectadores. De fato, a Amatra tem há alguns anos já um trabalho bem forte para combate dessa chaga brasileira, que é o trabalho infantil. Para os telespectadores terem uma ideia, nós temos mais de 2 milhões e meio de crianças entre 5 e 17 anos que trabalham todos os dias. e falar de trabalho infantil é sempre algo complicado porque em cada momento que nós conversamos sobre isso com as pessoas vem uma história. Mas eu conheço uma pessoa que teve muito sucesso trabalhando desde muito cedo. Ah, pois é. Essas pessoas efetivamente existem, nós não negamos isso. O problema é que aquelas invisíveis, para cada uma dessas pessoas que deu certo, eu garanto aos telespectadores que temos pelo menos 100, 200 que deram errado. Que deram errado. Então, quando a gente ataca o trabalho infantil... E muitos trabalham por obrigação. Exatamente. Nós não estamos falando daquele trabalho também do filho que ajuda o pai. A mãe, eventualmente, que permanece na escola, não é isso. A gente está falando, para o telespectador ter uma ideia, o Brasil é muito grande. Nós não estamos... A nossa realidade do Rio Grande do Sul é um pouco diferente. Nós estamos falando de crianças de 9, 10 anos que trabalham em carvoarias. Trabalhos pesados, assim, né? Então, nós temos essa campanha já há algum tempo, né? E esse ano, ano passado e no anterior ainda, obtivemos o apoio significativo de juventude internacional e Grêmio. Puxa, que bom. Bem interessante. Nós fizemos ações em Caxias do Sul, no dia 12 de outubro. Ah, no dia da criança. Exatamente. Deu a coincidência de ter o jogo em Caxias do Sul, no dia 12 de outubro. No dia 14 de outubro, foi no Beira Rio, no jogo Inter e São Paulo. E agora, sábado passado, no dia 28, tivemos a ação do trabalho infantil na Arena. Arena do Grêmio. Arena Porto Alegrense, Arena do Grêmio. Que hoje recebe a semifinal da Libertadores. É verdade. Estarei me deslocando para lá daqui a um pouco. Então, o movimento está grande aí. Exatamente. No centro, né? Mas, enfim, quando a gente fala de trabalho infantil, de combate ao trabalho infantil, nós estamos dizendo, tentando passar o recado à sociedade, de que é importante o lugar da criança na escola. E é na escola porque ela está se desenvolvendo enquanto ser humano. É na escola que ela vai aprender a ser um bom profissional no futuro. É na escola que ela vai conseguir construir o seu caráter. A ideia de que trabalhar mais cedo afasta o jovem dos problemas, dos vícios, da violência, ela é inverídica. Se é verdade em alguma parte do conceito comum disso tudo, né? A gente luta contra o senso comum na questão do trabalho infantil. Os números comprovam exatamente o contrário. Quando a gente analisa a frieza dos números, a gente observa que, de fato, todas aquelas pessoas, ou a imensa maioria das pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, são pessoas que não terminaram a escola, não terminaram o segundo grau, não foram a uma faculdade e, por conta disso, são as pessoas que, na vida adulta, têm os menores salários, as menores condições de vida, né? Então, essa campanha da Mátria é de conscientização antes de qualquer coisa. Nós achamos muito interessante de obter, assim, o apoio institucional dos clubes de futebol que abrangem uma massa de torcedores e de telespectadores. O só fato de a gente poder colocar as crianças nos jogos com as camisetinhas, chega de trabalho infantil e isso passar na televisão é algo, uma visibilidade impressionante, realmente muito bacana. Conte conosco sempre, doutor. A Mátria, nós estamos aqui abertos à disposição da Mátria para que, olha, Machado, eu preciso de alguma coisa aí, nós vamos fazer aqui. Conte conosco. Talvez a gente não consiga muito, mas a gente faz alguma coisa sempre. Doutor Marcelo, tudo bem, doutor Marcelo? Tudo certo. Tudo tranquilo mesmo? Então, tá bonita gravata esse amarelinho aí. É, na realidade, o doutor falou, fez referência aqui da Libertadores, eu já vim com a... Já vim com a... Do Boca Júnior, né? Para o próximo jogo, porque hoje já está... Tá, então, deixa-se. Não, não, não é bem assim. Não, vamos deixar assim, porque esse negócio aqui é o seguinte, aqui nesse programa é um programa, como eu digo para o professor, é um programa de utilidade, não é um programa de esportes, é um programa de utilidade pública. Então, eu vou começar as perguntas, depois eu tenho um outro assunto para falar com vocês aqui, que eu vou conversar com o doutor Thiago também, que vocês vão ter uma surpresa. A primeira pergunta que eu faço é para o doutor Marcelo, então, já que o doutor Thiago nos deu o prazer da abertura do programa. E a pergunta, doutor Marcelo, é de um telespectador anônimo, ele diz que faz mais de um ano que minha empresa não recolhe o fundo de garantia por tempo de serviço. Pergunto se posso fazer alguma coisa para não ser prejudicado. Olha, Machado, a primeira ideia que me vem à cabeça é orientar esse nosso telespectador a ter aquela boa e famosa conversa com o seu empregador. Porém, eu não conheço o empregador dele e eu temo que, de repente, ele vá fazer essa conversa com o empregador pedindo para colocar em dia seu fundo de garantia e saia de lá despedido. Despedido. Isso pode acontecer. E é justamente por situações como essa que muitos doutrinadores dizem o seguinte, que o trabalhador, durante a vigência do contrato de trabalho, ele não possui direito algum. Ele vai exercer os seus direitos futuramente, mediante a intervenção de um terceiro, que nós chamamos de Estado, representado pela própria Justiça do Trabalho. E aí nós já temos uma noção, uma dimensão da importância da Justiça do Trabalho para poder cobrar esses valores, certo? Mas é uma situação, de fato, complicada. A segunda alternativa que eu vejo para ele seria, por exemplo, uma denúncia na Delegacia Regional do Trabalho, uma denúncia anônima. Temos a delegacia aqui em Porto Alegre, fica na Mauá, 1.013, se não estou enganado. Então ele poderia fazer essa denúncia anônima na delegacia e esperar que essa delegacia fiscalize a empresa de modo a exigir, a coibir a empresa a colocar em dia esse fundo de garantia que está em atraso. E uma terceira saída seria o ajuizamento de uma ação trabalhista com essa finalidade, buscando a reposição desses depósitos que não estão sendo feitos durante o contrato de trabalho. Agora, Machado, quando nós verificamos que o fundo de garantia não está sendo depositado, provavelmente essa empresa deve estar passando por alguma dificuldade financeira. E essa ausência de depósitos do fundo de garantia é talvez apenas uma das irregularidades que aquele contrato de trabalho tenha. Então é importante que ele, com o andar da carruagem, ele procure um advogado, se começar de repente a verificar outros atrasos para postular uma restrição indireta do seu contrato de trabalho. Essa situação, Machado, nós tínhamos a promessa do ex-social. É que o ex-social, ele já está vigorando para grandes empresas, mas para as pequenas empresas existiu um prazo que era, se não me engano, no meio desse ano e que ele foi prorrogado para janeiro de 2019. E o ex-social seria, ou melhor, ele é uma espécie de fiscalização online para coibir situações como essa. A empresa, a partir de janeiro de 2019, é a promessa do sistema. A empresa que deixar de depositar o fundo de garantia, automaticamente receberá uma correspondência, uma multa, uma penalidade e será intimada a colocar em dia esse direito trabalhista tão importante. Doutor Tiago, eu tenho uma pergunta aqui do Matheus. Eu já lhe expliquei que as perguntas fazem e fico para o juiz aqui que vem aqui nos visitar. Isso é um pedido do doutor Marcelo. A dona Ana, ela mora na cidade de Canoas. Ela foi cuidadora de uma idosa durante dois anos. A carteira da dona Ana está vacinada como funcionária de uma agência de viagens que pertence a uma das filhas da senhora essa que ela cuidava. A idosa faleceu na semana passada. E ela gostaria de saber quais os direitos que ela tem. Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ela trabalhava na residência como cuidadora, mas a carteira estava assinada por uma agência de viagens. Uma agência de viagens de uma filha da idosa. Assim, Ana, o que eu posso lhe dizer? Eu não tenho informação aqui de que a Ana foi demitida, né? Mas se ela fosse demitida, ela teria todos os direitos recisórios, evidentemente. Aviso prévio, décimo terceiro, férias, fundo de garantia, a multa do fundo de garantia, tudo isso. Mas tem uma peculiaridade aí nesse caso, né? O que acontece? Toda pessoa que trabalha em residência é considerada empregada doméstico. As pessoas às vezes têm um preconceito com a expressão trabalho doméstico, né? Mas qualquer pessoa que trabalha dentro de uma residência para a família, enfim, ela vai ser considerada empregada doméstico. Nesse caso, nós temos uma situação estranha porque parece que, então, a empresa de viagens da filha dela assinou a carteira da empregada. E como a idosa morreu, acho que ela vai ser despedida, certo? Isso nós vamos sabendo. Mas se ela for despedida, todos os direitos normais de uma relação de emprego doméstico ela vai ter o direito, né? Tá certo. Depois da emenda constitucional, que ampliou os direitos dos empregadores domésticos, dos empregados domésticos, e isso acabou ficando de uma forma, assim, mais tranquila e equiparável. O que eu veria de problema nessa situação, assim, mais concreta, isso não é um caso tão incomum, é que o empregado doméstico, por exemplo, não tem o direito adicional de insalubridade. Mas um empregado de agência de viagens teria. Então, tem uma situação aqui que é uma situação delicada de opinar, assim, em abstrato, digamos assim. O que eu posso dizer para a Ana é que, evidentemente, se ela for demitida, ela terá todos os direitos rescisórios dela, garantidos por lei. Que bom. Pelo menos isso, Ana, né? Então, o que a gente sempre recomenda aqui é procurar um advogado especialista na área do trabalho para tirar todas as dúvidas. Acho que o que o doutor Tiago colocou é exatamente a situação, mas a gente faz a pergunta e trata da pergunta com os dados que a gente tem aqui. Doutor Marcelo, a dona Yara mora em Itaqui. Puxa, é longe. Itaqui é longe. Faz quatro anos que trabalho na parte da tarde, sem carteira assinada. Quero pedir demissão e gostaria de saber se vou sair perdendo. Faço de tudo em casa e ganho apenas R$ 600. Bom, essa última parte da pergunta, faço de tudo em casa e ganho apenas R$ 600, me remete justamente a essa espécie de trabalho que o doutor Tiago acabou de falar. Seria ela, então, uma trabalhadora no âmbito doméstico. Para que seja possível o reconhecimento de um vínculo de emprego doméstico, ela precisa trabalhar nessa residência por mais de dois dias na semana. Ali também não ficou claro, me parece que sim, que ela trabalhava mais de dois dias na semana. Se for essa a hipótese, eu lhe aconselho a não pedir demissão, a não se demitir. Por quê? Porque você deve procurar um advogado trabalhista para ingressar com uma ação buscando o reconhecimento do seu vínculo de emprego. E, com esse reconhecimento do vínculo de emprego, a sua carteira de trabalho será anotada, você terá direito ao fundo de garantia desde outubro de 2015, você terá direito ao décimo terceiro salário desse período, às férias acrescidas um terço desse período, você terá direito às parcelas decisórias, ao aviso prévio, proporcional, trabalhando quatro anos, 42 dias. Então, não faça esse pedido de demissão, certo? Procure um advogado para que ele busque o reconhecimento desse vínculo de emprego de natureza doméstica que parece ser o caso aqui. Doutor Tiago, eu antes de fazer a próxima pergunta para o senhor, eu quero cumprir a minha promessa que eu fiz aqui, que eu tinha uma outra novidade aqui no programa para contar. Doutor Tiago, além de juiz do trabalho, vice-presidente da Amátara, é músico também. E tem uma banda. Ah, vocês estão achando que eu estou brincando? Não, é verdade, tem uma banda. Por favor, doutor Tiago. Na realidade, são duas bandas. Duas bandas. Nós temos uma banda de colegas lá da Justiça do Trabalho que se chama Os Trabalhistas. Os Trabalhistas. Que vem a ser um trocadilho infame com os tribalhistas. Sim, claro. Piada ruim a gente tem que explicar, né? Então, enfim, e uma outra banda também de rock dos anos 80, que é mais rock inglês e norte-americano, mas bem bacana, assim, a gente tem esse espaço. E vocês tocam por prazer, por dilitantismo? Seguramente, né? É o nosso prazer de tocar, de fazer música, é uma terapia para nós todos, né? Nós temos o nosso projeto do rock solidário, como eu estava comentando antes, nós tocamos e todo o dinheiro arrecadado a gente doa para instituições de caridade. É uma forma, assim, de ajudar um pouquinho a sociedade civil através da arte, através da música, né? Qual é o instrumento que o senhor toca? Eu sou contrabaixista. Eu sou contrabaixo. Contrabaixista. Viu só? Eu disse para vocês que tinha uma surpresa hoje aqui no programa, então está aí. O doutor Tiago é músico também. Qualquer dia vocês vão assistir o doutor Tiago aqui no radar. Ah, estamos esperando o convite. Estamos esperando o convite. Então, eu já estou em nome do radar aqui, eu já estou preparando o caminho para que a banda do doutor Tiago venha a tocar aqui. Doutor Tiago, vamos lá então. A pergunta é de um telespectador que é anônimo. E quando um telespectador é anônimo, eu gosto de frisar aqui que a gente fica com todos os dados deles aqui guardados na produção do programa, porque, né? Para evitar qualquer problema. Ele trabalha com o app Uber e recebeu um e-mail informando que os valores referentes ao meu trabalho nos dias 28 e 29 de setembro já estavam depositados. Só que até agora ele não recebeu nada. Ele quer saber o que ele deve fazer, doutor. Olha, ao nosso anônimo, né? O que eu vou dizer? Eu vou repetir o que comentou agora há pouco o doutor Marcelo. Eu não vou, evidentemente, comprar essa polêmica tremenda agora de que esse motorista de Uber tem ou não vínculo de emprego com a Uber. Isso é uma outra coisa. É uma outra matéria. Ainda bem que não foi essa pergunta. Tá, pê. Mas, de toda forma, é o seguinte. Vou repetir o que disse o doutor Marcelo. Primeira situação. Leve ao conhecimento do próprio aplicativo, que tem sede em Porto Alegre, é o que me consta. E por lá se resolvem, acho que, 90 e tantos por cento dos problemas, pelo que eu observo, assim, e converso com motoristas de aplicativo. Não só esse, eu uso diversos aplicativos na minha vida particular. Agora, em não havendo isso, evidentemente, sempre existe a possibilidade dele fazer uma cobrança judicial desse valor. Certo. Poder fazer uma cobrança judicial desse valor e, se for essa opção dele, que procure um advogado para aconselhá-lo, né? Eu sempre digo para as pessoas que se deve procurar advogado antes dos problemas, né? Mas, se eles são inevitáveis, se procure, então, para tentar resolver essa situação. Doutor Marcelo, doutor Tiago, eu sei que o nosso programa é extremamente curto, a gente fez poucas perguntas, mas tivemos uma conversa maravilhosa hoje aqui sobre o trabalho infantil, sobre a fantástica história do doutor Tiago, que é músico também. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui e dizer que nós estamos abertos aqui. Venha sempre, não só tocar, mas venha falar também sobre o trabalho infantil e sobre o direito do trabalho. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Eu acho que talvez poderemos fazer um trabalho mais amplo. Nós temos dentro da Mato o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, por exemplo. Que nós levamos, assim, os colegas juízes às escolas estaduais, públicas, de um modo geral, para ensinar noções de cidadania, direito do trabalho, obrigações do empregado, não só direitos. E esse é um trabalho que vem de muitos anos também, tem surtido muitos efeitos benéficos. Quando quiser, estaremos aqui à disposição. E vamos querer, com certeza. Doutor Marcelo, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Machado, agradeço a disponibilidade do doutor Tiago e estamos à disposição. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, eu estaria de volta aqui, seis e meia, eu vou tratar de direito do consumidor e comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá.